Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A harmonização facial é um dos procedimentos estéticos favoritos da vez e isso porque, como o nome já indica, ela proporciona harmonia para o rosto. O procedimento teve um verdadeiro bom por conta, principalmente, dos influenciadores da internet. E, apesar de a beleza ser subjetiva e pessoal, de acordo com profissionais da estética, rostos harmônicos tendem chamar mais a atenção que os demais. A verdade é que nenhum rosto é totalmente simétrico, mas naqueles em que a harmonização é mais expressiva, a tendência de ser considerado bonito é maior. Mas como nem todos nascem naturalmente assim, o procedimento estético de harmonização facial pode ressaltar as características que mais favorecem a pessoa. Proporções faciais A avaliação do rosto é feita por meio de diferentes etapas. A primeira busca analisar a proporção dos lados da face, ou seja, considera a simetria entre o lado direito em comparação ao lado esquerdo. Uma linha vertical imaginária é traçada na parte central da glabela, região que divide as sobrancelhas, iniciando no começo da testa, percorrendo a ponta do nariz e lábios, dividindo o rosto em duas partes iguais. Outro ponto avaliado são os terços, que devem ser igualmente proporcionais. O primeiro terço, superior, equivale ao começo do cabelo até a delimitação das sobrancelhas, o segundo, médio, da sobrancelha até a base do nariz, e, por último, inferior, do restante da face até a ponta do queixo. A terceira e última análise considera as divisões verticais. Nessa etapa, para que haja uma proporção simétrica, a largura intercantal do nariz, intervalo entre as extremidades mais próximas ao nariz, precisa ser a mesma distância da região interpupilar, o cantinho interno dos olhos. Antes e depois da cantora Luísa Sonza. Fonte Intereste e reprodução, como o procedimento de harmonização no rosto é feito? São várias as técnicas e as substâncias que podem ser utilizadas para conquistar a harmonização facial, porém, a aplicação de preenchimento à base de ácido hialurônico é a solução mais procurada atualmente. Segundo o cirurgião plástico Bruno Onissi, o ácido hialurônico é um componente naturalmente encontrado em nosso corpo, responsável pela firmeza da pele e por deixá-la com aparência jovem e hidratada. A partir dos 25 anos, nosso organismo diminui a produção desse ácido e do colágeno e, consequentemente, aparecem os sinais do tempo, como rugas e linhas finas. Além disso, há perda de volume facial e flacidez. Logo, o procedimento não é buscado somente para harmonizar e igualar o rosto, mas também para rejuvenescê-lo. Para o procedimento, é necessário agendar uma consulta eletiva com um profissional especializado em harmonização, geralmente dermatologistas, cirurgiões dentistas e cirurgiões plásticos. Em um primeiro momento, o médico vai ouvir as queixas do paciente, para entender quais são os pontos que o incomoda e identificar as particularidades da pele. A partir dessa conversa, são definidos os resultados esperados e o melhor plano de tratamento, que pode ter um ou vários procedimentos estéticos, tais como Preenchimento facial com o ácido hialurônico. O preenchimento facial busca nivelar os ucos mais profundos da pele, como as linhas de expressão abaixo dos olhos e ao redor da boca. Botoques. A aplicação da toxina botulínica visa prolongar os efeitos da harmonização facial, pois é uma substância que evita a contração dos músculos e, consequentemente, o surgimento de novas linhas de expressão e rugas. Fios de PDO ou os fios de polidioxanona, PDO, são introduzidos logo abaixo da pele para fornecer sustentação, proporcionando o efeito lifting. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! Legenda Adriana Zanotto